Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Argentina e França aqui ao vivo na EA Sports. Para você ligado, para você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Villani, ao meu lado, amigo, Caio Ribeiro. Estamos ao vivo direto do Lusail Stadium. Argentina. Contra a França. Villani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo. De ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez. Christian Romero tá pronto pra jogar, com o Otamendi no miolo da zaga. E Messi fecha a escalação, com Julian Alvarez em busca dos gols. O Otamendi. A escalação da França. Lohri no gol. Farane vai jogar com o Upamecano lá atrás na zaga. Dembélé começa com o Mbappé, os dois mais abertos. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Bola rolando. Começa a final da Copa do Mundo FIFA. Para mais de 3 bilhões e meio de pessoas. E você ligado na EA Sports. Sofre o desarme. Pressionou bem e cortou. Messi. É para o Mbappé. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Tem Lionel Messi em campo. Olha o ET aí, Caio. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Rodrigo de Pou. Molina como ela. Corta o passe dentro da área. Tenta a bola e piada. Giroud. Gol. Da França. Para abrir o placar e incendiar a grande final da Copa do Mundo FIFA. As imagens não mentem, Guga. O erro no gol é inquestionável. Estava no lugar errado. Aí ficou impossível chegar na bola para fazer a defesa. Eu confirmo. Placar 1 a 0. A bola gira de um lado para o outro. Ele expusca um buraco na defesa. Tio Ameni. Rabiot. É Bapê. Usman de Pelé. Martínez. Que defesa. Que salto. Griezmann. Escanteio cobrado. Vai pela linha de fundo. Tiro de meta. Rodrigo de Pou. Messi com ela. Vai em direção ao gol. Messi. É gol. Gol. Final da Copa empatada com esse gol, Caio. E que final, Vilani. Ainda tem tempo para os dois times buscarem a vitória. Vamos ver a repetição da jogada. Olha que lindo passe do Messi. E aí a defesa pagou o preço por dar espaço para o chute de um jogador como o Messi. Finalização precisa. Certeza, certeira, sem chances para o goleiro. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Sai um cruzamento lá no meio. Pressão. Pressão. Recupera a bola no ataque. Acunha. Bola enfiada. Quero ver. Cavadinga para encobrir. O goleirão toca nele, evitando o perigo. Escanteio. Lá vem o escanteio na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Jiru. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Tem apoio chegando por ali. O ataque era bom. Eles perdem a posse. Lançamento pelo alto. Quero ver. Salva. Atira dali para matar a jogada. Julián Álvares com ela. Julián Álvares. Bola de pé em pé. Buscando o gol da vitória. Bola tomada dentro da área. Jogo parado. Arbitragem não dá vantagem. A juizona fica só no blá blá blá. Mas anuncia que na próxima tem cartão. Antoine Griezmann. Olivier Giroud. Embaté recebe. O cruzamento chega. Ele domina. Está marcado. Chicotada na cara dela. Passa perto. Para fora do gol. Pegou muito bem de voleio. Se sai o gol. A galera tinha que sair do estádio. Pagar o ingresso. E voltar de novo. Messi. A Argentina pode atacar da beira do campo. Tem liberdade para isso. A lateral está deserta. O balímpio para acabar com a festa. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Embapé. Veio o cruzamento. Ele domina. Mas está sob pressão. Salva. Grande chance. Desbia. Levanta para a área. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Pega o goleiro. Passe em profundidade. Messi. No travessão. Está limpo ainda. Cruzamento bloqueado. Melhor para o zagueiro. O pessoal lá no banco. Não acredita que a bola bateu na trave. E saiu. O vilane. Seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo para eles. É falta. Caminho desgovernado. Falta complicada. E a árbitra puxa o amarelo. Para mim. Decisão correta da arbitragem. Joga a sério. Manda para longe. Passa de passagem. Aqui não. O goleiro voa para pegar. Vamos ver o escanteio. Pode sair o gol para desempatar o jogo. Cobrou na área. Defendeu o goleiro. Fantástico. Essa tinha o endereço certo. Bela cabeçada. Defesa melhor ainda. Jogo equilibrado. É bom de ver, Vilani. Por exemplo. Olha esses números aí. A posse de bola bem dividida entre as duas equipes. E é para passar à frente. É agora. Gol. Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. O time trabalhou bem demais a bola. Teve paciência. E o Messi merece aplausos também. A marcação estava lá. Mas ele protegeu a bola. Criou o espaço e guardou. Saída de bola na França. Que agora perde por um gol. França no ataque. Trabalhando a jogada. Quero ver. Finalização bloqueada. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Sobra espaço para o... Gol. Para colocar. Uma das mãos na taça. São dois gols de margem. Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E toda a genialidade do Messi. Para passar pela defesa adversária. Criar o espaço. E fazer um lindo gol. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1. No placar. Laira Messi. Adrian Rabiot. Bola. É o Erlandes com ela. Griezmann com ela. Tio Amenico a bola. Recebeu Griezmann. Griezmann. Atenção para voltar para o jogo. Mbappé recebe. Que chance, Mbappé. Chega para travar, tem lance ainda. Corta o passe dentro da área. Termina a primeira etapa. Intervalo no Lusa e o Mistério. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar, é o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Que enfiada de bola no ataque. Gol! Para abrir três de vantagem no placar. Olha o replay, que grande enfiada de bola na medida. E o Messi merece aplausos também. A marcação estava lá, mas ele protegeu a bola, criou o espaço e guardou. Recomeça o jogo. E a Argentina vai atropelando. Tio Ameni. É para o Mbappé. Não vale mais nada. Falta confirmada para a França. Bateu curtinho. Griezmann passa, se livra. Falta! Que carrinho. Que carrinho. É ou não é para cartão? Fala, Juizona. Está aí. Cartão amarelo. Decisão acertada. Foi falta para cartão. Não tem do que reclamar. Julian Alvarez. Metida de bola em profundidade. Pega o goleiro. Bate. Manda para a área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Lateral. Bola da França. Olivier Giroud. Passe interceptado. A França perde a posse da bola. Giroud com a bola. Mbappé recebe. Para fora. Bomba. Mas sem precisão, Caio. Villani, dali não é força. É jeito. Passou perto. Mas desperdiçou uma grande chance. Macalister. Perde a bola argentina. Passe interceptado. Théu Herdandes. Julian Alvarez. Dembélé com ela. Intercepta a bola ainda. Com perigo. Rodrigo de Pou. Palmas para ele. Cortou bem o passe. Théu Herdandes. Théu Herdandes. Esse é Théu Herdandes. Giroud. Com a bola, Rabiot. Defesaça. Afasta o perigo. Substituição na França. Bateu curto por ali mesmo. Defesaça. O goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte. Difícil de buscar. Mas o goleiro está num dia inspirado. Corta o cruzamento, mas não afasta o perigo. Evate recebe. Tentou cruzar, parou na zaga. Julian Alvarez. Pode sair o contra-ataque, eu quero ver. Olha o corredor por ali. No puro tempo de reação. Que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. O goleiro faz a defesa com tranquilidade. O cabeceio não saiu como esperado. Mbappé perdeu. Tem opção de passe. Desce, olha o gol. Gol! É chocolate que fala. É isso. Que sapeca, iaia. Já são quatro gols de vantagem. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E que finalização foi essa do Messi? Percebeu que dava. E pegou na veia a meia distância. Foi bem demais no lance. Belo gol. A essa altura não dá pra pensar em reação. Vitória fica mais e mais elástica. Fantástica. Até o Hernandes. É pro Mbappé. Choumeni. A bola cruzada não é boa. Para na marcação. Julián Álvarez. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Perdeu. A chance era boa no contra-ataque. Giroud com a bola. Giroud recebe. Que chance. Epa Pé. Defendeu. Emiliano Martínez. Leonel Messi. Bola recuperada pela França. Passe pro Coman. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Macalister. Bola com Molina. Tem a bola Enzo Fernandes. Segura. Espera o melhor momento. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Giroud. Mbappé vai progredindo. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Vem alteração na França. Cruzou, mas não passou da marcação. Bloqueado. A bola sai. É escanteio. Bateu curtinho. Não manda na área. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Bateu. Bateu Griezmann. Tá na área. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Rabiô. Bem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. 40 do segundo tempo. Coman. Comanela Varane. Adrien Rabiot. Griezmann. Passe pro Coman. Mbappé recebe. Goal. Não muda praticamente nada. Placar decidido. Ainda assim. Pra jogar com seriedade até o final. Valeu. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. Que isso? Adrien Rabiot. 44 minutos. Vai subir a placa de acréscimos. Desce. É agora. E é pênalti. A juíza convicta coloca no caroço do abacate. E de quebra leva o amarelo pela falta. Ô Caio, quero te ouvir. E eu concordo com a juíza, Vilani. Pênalti e cartão. Foi uma chegada forte dentro da área. Pênalti. Quem sabe? Pra liquidar o jogo. Gol. Pênalti bem batido. É pênalti na casinha ele faz. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Lionel Messi. Lionel Messi. Messi. Olha o gol. Acabou. Guga e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Então vamos, Tratão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação, Caioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça. No meio do campo com os companheiros pra gritar. É campeão. Que momento.